Ai, 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 vem cá comigo, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa. Começou a quaresma, conversamos com o padre do Lúcio sobre esse assunto. O fato é que acabou a folia. Mas acabou a folia também das coisas que a gente come, né? Às vezes bebe, que não faz bem pro nosso corpo. Agora, a gente precisa prestar atenção, porque a conta chega, gente. Imunidade baixa, a pele perde o vício, vem dor de cabeça, inchaço, indisposição, entre outros sintomas. É hora de também cuidar melhor de você, pegar mais leve, deixar o organismo se recuperar, né? Fazer aquele detox pós-carnaval. Mesmo que você não seja desses que aproveitou o carnaval na folia, mas a gente acaba comendo errado, né? Falando, ah, eu vou tomar um sorvete ou já vou comer um... E calma, a gente vai fazer esse detox utilizando recursos naturais, como as frutas, os vegetais, os chás medicinais. E pra isso, a gente recebe o querido fitoterapeuta, Hilton Claudino. Opa! Boa tarde, seja muito bem-vindo. Como estamos? Bem. Já fez quantos anos? Dia 3 de agosto, 99. Eu dou risada. Ué, ele fala... Eu já disse que o povo fica achando que eu fico não acreditando na sua idade, né? Depois eu que fico com a fama. 99 anos. Tá bom, tá certo. E ó, o fato é que ele se cuida e ele cuida da nossa saúde também. E os livros que a gente tem do Hilton Claudino são simplesmente maravilhosos, com todo tipo de dica. Frutas, vegetais, pra que a gente possa fazer boa escolha, inclusive de argila medicinal, tá? Aqui a gente tem uma seleção de lindezas. Deus é um artista, né? Nossa, se é. O maior artista de todos os tempos. Porque olha que coisa mais linda. Só Deus pra fazer uma melancia assim. Olha. Você sabe que eu tive uma época da minha vida, quando eu era jovem. Agora eu tenho 99 anos de idade. Mas quando eu era jovem, desculpe, eu era um pouco assim, meio desacreditado de determinadas coisas. Quando eu comecei a estudar plantas medicinais, frutas, vegetais, enfim, tudo que a natureza nos dá, aí caiu a fecha. Existe algo superior, Deus. É impressionante. Porque a gente realmente encontra uma medicina toda completa pra cuidar bem da gente. E está tudo ao nosso alcance. E infelizmente hoje, com esse modernismo, que tantas coisas boas trouxe para nossas vidas, mas eu vou lhe dizer, está afastando cada vez mais as pessoas do que a natureza nos dá. Mas a gente está aqui para relembrar tudo isso e para voltar a fazer aquela alimentação correta. Vamos pensar em detox. A gente falou de carnaval, mas a verdade é que desde o Natal está todo mundo comendo errado, né? Ah, mas aí depois vem férias. Ah, não, agora eu não vou me cuidar porque já está chegando o carnaval. Bom, mas agora o ano começou. Começou. Então, como é que a gente faz? O detox é para desintoxicar. Como é que a gente desintoxica um organismo que vem desde o Natal comendo um monte de besteira? Olha, aqui eu vou explicar. Aqui nós temos dois tipos de detox que limpa profundamente o organismo. Para você ter uma ideia, o poder da salsa, ela limpa o fígado, rins e vesícula ao mesmo tempo. Cláudia, não existe remédio no mundo com essa capacidade. Não existe. Se existe, eu desconheço. Como é que a gente tem que consumir para receber todos esses benefícios? Então, veja. Um suco detox limpa profundamente. A pessoa já vem comendo errado desde Natal, Carnaval, comendo sem critério algum. Tudo que vê na frente, põe na boca e joga no estômago e o estômago que se vire. Bom, veja. Um suco detox ao alcance de qualquer pessoa. Limpeza profunda do organismo. Melancia, morango, hortelã e salsa. 150 a 200 gramas da polpa da melancia. Uma meia dúzia ou oito morangos. Lava bem. Um punhado de hortelã, um punhado de salsa. Bate tudo no liquidificador. Bate bem. Depois coa. Pode tomar um copo pela manhã, outro copo no final da tarde. Cláudia, limpa o organismo. Olha que maravilha. Vamos fazer, gente? Vamos? Toxinas, metais pesados, substâncias... Melancia, morango, hortelã e salsa. Está no livro Vegetais. Perfeito. Esse aqui é o quê? Isso aqui é erva doce. Erva doce. Erva doce. Com a erva doce, nós podemos fazer um chá que também limpa o nosso organismo. E a erva doce, ela tem algumas peculiaridades. Você já ouviu dizer? Pessoas que perdem o amor próprio. A erva doce promove isso. Aí eu readquiri, aí eu voltar a me amar. É mesmo? Existe um misticismo em torno de plantas medicinais. Tem pessoas que não acreditam. Eu te falei agora há pouco. Eu tenho 99 anos de idade, mas eu lembro que eu cheguei a desacreditar. Eu tenho 99 anos de estrada. Tudo isso que eu falo aqui, eu aprendi nas minhas clínicas. Eu tive três clínicas, tratava as pessoas, tudo com natural, desde quando eu abandonei a medicina convencional. A natureza nos dá tudo. Então o senhor é médico? Eu estudei também a alopatia, mas eu me formei em medicina chinesa e medicina indiana. Tá. Fiz fitoterapia e trofoterapia. Trofoterapia cuida da saúde das pessoas através de alimentos. Fitoterapia, plantas medicinais. Me especializei também em argila. Argila você faz todo e qualquer tratamento com argila. Todo e qualquer tratamento com argila. Você usa argila pra saúde, pra beleza. Que maravilha. Bom, então vamos lá. Aqui a gente já aprendeu até aqui, erva doce. A gente se tomar, então, todo mundo que toma chazinho de erva doce todo dia se ama. Sim, é uma forma. Inclusive aquelas pessoas que perdeu o amor próprio, a proporção que ela vai tomando esse chá, ela vai readquirindo. Ela passa a se encontrar. Pra você ter uma ideia... Vamos fazer a experiência aí. Você que toda hora me pergunta lá no Instagram, Cláudio, como é que eu volto a me amar? Como é que eu faço pra aumentar minha autoestima? Autoestima é amor próprio. Como é que eu faço pra ficar com uma autoestima mais elevada? Vamos fazer o teste. Sim. Faça. Começa a tomar todo dia e me conta, tá bom? Vou fazer também a mesma coisa. A erva doce, ela nos dá ânimo, coragem, disposição. E eu tomo que horas? Qual que é o horário do dia? Uma vez ao dia? Uma ou duas xícaras de chá durante o dia. Tomando por uns 30 dias, antes disso a pessoa já começa a perceber esses benefícios. Maravilha. Mas não pode ser o de pacotinho, tem que ser assim? Ou pode ser o de pacotinho? Aquela que vem naquele pacotinho... Sim, sachê. No sachê, se perde algumas propriedades. Porque aquela própria embalagem retém. Quando você faz chás, qualquer tipo de chá, com a planta viva, com água, aí a água subtrai todas essas substâncias. O sachê, ele retém algumas coisas. Então, eu pego minha erva doce, coloco uma água quente... Isso, ferve uma xícara de água, despeja em cima de uma colher de chá da erva doce, abafa por 15 minutos. Depois eu couro e tomo. Se quiser, pode adoçar com uma colher de chá de mel. Fantástico! Inclusive, a erva doce, ela é anti-inflamatória e ela fortalece o sistema imunológico. Vamos fazer esse teste. Já vou providenciar minha erva doce, você aí em casa também. Tá certo? Quer que eu fale de um outro suco detox? Quero. Então, um outro suco detox. Maçã. Vou pegar uma maçã, lavo, corto bem picadinho com a casca. Não pode remover a casca. Na casca da maçã, nós temos o quê? Antocianinas. É uma substância anti-câncer. Então, maçã com salsa. A maçã é uma das poucas frutas que combina com qualquer tipo de planta. Você pode fazer maçã com salsa, com hortelã, com o que você quiser. Então, maçã com salsa. Outra limpeza profunda do organismo. Por que o suco é melhor? Se eu comesse a maçã, eu também teria a mesma propriedade? Aqui é o seguinte. Quando você faz o suco, você junta a maçã com a salsa. Você vai ter uma forma melhor de aglutinar, de juntar tudo isso daqui e de subtrair. Lógico que eu comei a maçã, eu vou ter alguns benefícios melhor do que o suco. Quando eu faço o suco, eu perco muito. Há uma grande perda de fibras. Se eu, por exemplo, comer todo dia uma maçã e todo dia temperar minha comida, sempre usar bastante salsa, eu vou ter esse benefício? Vai ter. Olha que legal também. A maçã, pela medicina chinesa, pela medicina ayurveda, o que é a maçã? É o detergente do organismo humano. Eu como uma unidade de maçã todos os dias. E existe um ditado que diz por aí. Come uma maçã todo dia que... Você está longe... Esse ditado eu não sei. Depois você me conta, porque pelo visto não pode contar aqui ao vivo num horário inapropriado, né? Estamos na quaresma, vamos nos manter em contrição, né? É. Ó, agora aqui a gente tem pepino, abacaxi, temos outros sucos? Então, abacaxi o que é? Também hidrata o organismo. O abacaxi, ela tem propriedades também que promovem essa limpeza no nosso organismo, graças à bromelina. Você pode fazer simplesmente um suco de abacaxi e tomar. Vai promover essa limpeza. Entretanto, se você junta o abacaxi com o hortelã, você vai potencializar ainda mais. E fica um suco delicioso, né? Quando eu falo em potencializar, abacaxi com o hortelã age até no cérebro. Melhora as funções cerebrais, melhora o foco. Aquelas pessoas que durante o dia... Estão desatentas, né? Desatentas. Começa a fazer uma coisa, não termina, já começa a outra. Não termina a outra e já começa a fazer... O hortelã, ele é muito bom para tudo isso, não é? Sim, sim. Sabe que a gente tem aqui um produto que eu sempre falo, que ele, inclusive, ele é feito à base do extrato do hortelã modificado. Claro que é um estudo muito, muito sofisticado, até é uma substância importada, mas exatamente para isso, para melhorar a nossa capacidade cognitiva com resultado fantástico. Então, essa junção aqui vai nos ajudar também. Vai nos ajudar. A bromelina também é boa para expectorar, não é? Sim. A bromelina, ela age também, beneficia pulmão, funções do pulmão, pessoas que bronquite, asma, pneumonia. Você pode fazer o quê? Um suco de abacaxi, você pode colocar hortelã, um punhado de hortelã e adoçar com uma colher de chá de mel. São benefícios intermináveis, inclusive, age na prevenção desses problemas respiratórios. Pessoas que têm dificuldade de respirar, ela pode fazer muito bem o suco da maçã com a hortelã e adoçar com mel. O abacaxi. O abacaxi com a hortelã e adoçar com mel, desde que não seja diabético ou diabética. Ah, sim. É, e criança pequenininha também não pode mel, né? Tem aí uma idade, bebezinho, recém-nascido. A partir de dois anos. Dois anos já pode. Porque o sistema imunológico de uma criança, na realidade, se completa entre cinco a sete anos de idade. Mas a partir de dois anos de idade, já pode comer mel sem problema nenhum. Perfeito. Agora aqui a gente tem o pepino. O pepino a gente às vezes acha que é só para colocar na salada, que é um, né, dá um frescor à salada. Nossa, o pepino ele hidrata, faz bem aos olhos, o pepino ele limpa também os rins. O pepino é fantástico. E o pepino é para a gente comer com casca ou sem casca? Aí depende. Eu vou lhe dar um exemplo. Um diabético, ele pode ter melhora dos seus sintomas tomando suco de pepino. Nesse caso, como ele faz? Ele vai fazer o suco do pepino sem a casca. E outra coisa, o pepino, ele é ácido. Como eu tiro a acidez do pepino? No caso do diabético. Corta as duas extremidades, pega um pedacinho de papel toalha e você enxuga. É assim. Coisas que ninguém explica. Aí você tira a acidez do pepino. No caso do diabético, eu aconselho tomar o suco do pepino sem a casca e procedendo dessa forma. Dessa forma, tirando a acidez. Interessante. E o pepino, ele hidrata, faz bem para a nossa vista. Você estava falando ali na abertura, o vício da pele. O pepino, ele retorna. Por isso que as mulheres, a gente vê nas revistas, eu nunca fiz, para falar bem a verdade. Coloca aquela rodela de pepino assim, os olhos. Em casos de olheiras. E fica bom mesmo? Fica, fica bom. Nunca testei isso, você acredita? Inclusive, pode fazer o suco de pepino, juntar com argila, faz a pasta, fecha bem os olhos e aplica. Na realidade, olheiras é proveniente de quê? De uma má circulação. Quando você utiliza argila, ela acelera toda a circulação periférica. E o pepino ainda beneficia, ele vai hidratar. Que maravilha. Pessoas que agora, nesse carnaval, bebeu muito álcool, fica com aquela pele ressecada, o pepino é fantástico. Que joia. Me falaram que o melão é a fruta da mulher. É verdade isso? É uma delas. Por quê? Devido a sua quantidade de sais minerais, e tem outra coisa, por incrível que pareça, o melão, ele dá uma grande força em todo o processo assim, menopausa, toda essa situação que a mulher passa um dia na sua vida. Tem mulheres que ela atravessa a menopausa com o pé nas costas, até os dois. Mas tem outras que sofrem. Agora, isso por quê? Porque lá atrás, ela não se cuidou. Se ela tivesse, por exemplo, constantemente comido melão, ou comer ao natural ou em forma de suco, inhame. Inhame também. A própria batata doce. Tudo isso e semente de linhaça marrom. Tudo isso daí faz com que a mulher, quando chega na menopausa, ela passe essa fase tranquila. Agora, e quem não fez nada disso? Porque tem um monte de telespectador, tem gente ali assistindo, que está passando apuros, porque não se cuidou. Tem jeito ou vai ter que sofrer mesmo? Não, tem jeito. Tem jeito. Por exemplo, existem plantas medicinais que são benéficas, elimina todos os sintomas. Uma planta chamada maca, simicifuga racemosa. A maca peruana? A maca peruana. A maca peruana. A maca peruana, ela faz o organismo produzir hormônios. A maca peruana é uma planta da pitógena. Quando ela entra dentro de você, ela faz um estudo. E o que ocorre? Hormônios que você tem falta, ela passa a promover esses hormônios. Ai, que interessante. Agora, sabe que eu tomei maca peruana uma época, até de cápsulas, só que eu percebi que tirava o meu sono. Eu não conseguia dormir bem, aí eu parei de tomar. Então, aí você diminui a quantidade. Por exemplo, uma pessoa igual a mim, com 99 anos de idade... Para com isso, a gente está no começo da quaresma, não pode mentir. Olha lá. Eu tenho que tomar maca numa quantidade maior do que quem tem 30, 40 anos de idade. Entendi. Entendeu? Então, se mexer também nessa coisa do sono, diminui a quantidade. Vai diminuindo a quantidade. Tem uma planta que eu falei aqui, simicifuga racemosa. Nome popular dela, Black Corroche. É uma planta de origem colombiana. Essa planta é fantástica. Eu não conheço, Cláudia, em meus 99 anos de idade, uma única mulher com sintomas de menopausa, que não tomou simicifuga racemosa e dentro de 3, 4, 5 dias, desapareceu. Simicifuga. Não é não? Perfeitamente. Pode. E o melão, você faz esse suco. Pessoas que agora no carnaval pulam muito, já vêm aí de Natal, que praticam caminhadas, exercícios, tomam suco de melão. É uma forma de repor sais minerais imediatamente. Nem precisa colocar o hortelã, então. Não. Ou é bom? Aí, no caso, somente o melão. O melão. E o mamão, hein? O mamão é a minha frutinha da manhã. Então, aqui, olha, você junta mamão, você junta maçã com mamão, faz uma salada, coloca mel, rega com mel. Você tem um energético poderosíssimo. Ó. Poderosíssimo. Aí, tá me dando até fome, porque eu gosto de tudo isso. Agora, você já me falou uma vez que não pode misturar fruta com comida, né? Não pode comer na sobremesa, nada disso. Você pode misturar desde que sejam frutas da mesma categoria. Existem cinco categorias de frutas. São distintas. Cada categoria proporciona benefícios distintos para o organismo. Mas comida eu não posso misturar. Por exemplo, eu não posso comer o meu prato, o arroz, o feijão, o meu bife e comer depois de sobremesa um mamão. Não pode? Não pode. Você deveria comer 30 minutos antes ou uma hora e meia ou duas horas depois. Tá vendo? Na verdade, não pode, então, comer sobremesa. Não. Está errado. Leia aqui frutas, o livro frutas, explica tudo. Viu? Eu falo para vocês, nada de sobremesa, acabou essa farra, vamos entrar na linha, tá certo? Posso mandar um abraço? Por favor, aqui. Angélica. Essa é a namorada? Não. Não? Uma menina de cinco anos de idade que foi numa palestra e me deu esse anel. É mesmo? Que coisa mais linda. Aí ela falou para mim, como eu vou ter certeza que você vai usar o anel? Aí eu falei, ó, o seu pai e sua mãe sempre me vê na Rede Vida. Você vai acompanhando que um dia você vai ver. Aqui, está lá com o anel. Angélica, ela reside em Sumaré. Que coisa boa. Namorada tem nome? Tem. Qual que é? Lena. Oh, Lena. Pode mandar um beijo para a Lena também, né? Ah lá. Está vendo? É, Hilton Claudino, depois que ficou viúvo, ficou ali para recomeçar. Coisa boa. A vida continua. É isso mesmo, está certo. Eu volto aqui já, já. Fica aí, porque temos perguntas, hein? Vamos lá, de volta aqui com Hilton Claudino, fitoterapeuta. Trouxe para a gente várias ideias para que todo mundo possa começar o ano de verdade. Começar, inclusive, a quaresma. Já fazendo um detox também na alimentação, está certo? Certo. Agora temos perguntas. Vamos. E aí, você responde. Tá? Socorro está dizendo assim, olha, bebi demais durante esses dias de carnaval. Qual seria uma boa receita para um detox depois do exagero? Bom, falamos de vários, mas quer dar um pontual para Socorro? Em virtude da bebida, suco de pepino. É fantástico. Como é que faz suco de pepino? Ela vai pegar 150 gramas do pepino, corta em fatias, bate no liquidificador com um copo de água. Só isso? Só isso. Pode adoçar? Não deve para esse caso. Em seguida, coar e beber o suco do pepino. Aí você falou, pode adoçar. Bom, açúcar não existe. No que eu pratico na minha medicina, açúcar não existe. Qualquer tipo, mas ela pode adoçar com mel, inclusive vai beneficiar também no combate de eliminação de substâncias provenientes do álcool. Maravilha. Bom, Socorro, vai lá para o seu suco de pepino e não exagere mais, hein? Doutor, qual é a melhor fruta ou legume que ajuda a manter a pele saudável nesse verão? Ainda temos verão pela frente, temos, né? O veranico, vai. A gente também está vivendo em umas estações tão malucas. Bom, uma fruta sazonal, pêssego. Pêssego é bom para a pele ficar bonita? Nossa, é impressionante. Leia livro Frutas. Leia lá no pêssego. Você vai ver o que é que o pêssego proporciona. Deu até vontade de comer um pêssego agora. Para você ter uma ideia, o pêssego, ele renova, ele troca a nossa pele. Lembra da cascavel? Um dia ela chega, para, fica em colume, paradinha. Depois de algum tempo ela sai, a pele fica lá. Nós trocamos a nossa pele, não dessa forma da cascavel, mas nós trocamos toda a nossa pele mediante tomando um copo de suco de pêssego todos os dias pela manhã em total jejum, durante 30 a 45 dias. Nossa, mas agora se a gente fosse fazer todas as dicas que a gente já recebeu aqui, a gente ia passar o dia inteiro comendo e não ia dar para fazer tudo, né? Não é verdade? Bom, aí também ia virar uma criança, é verdade. A gente não dá conta, né? Se fosse fazer tudo, a gente ficava bem, mas não dá conta. Um dia é pouco para fazer tudo o que a gente deveria fazer, né? Mas a gente tem uma vida inteira pela frente. Vou ter que tomar um suco de pêssego por dia, comer uma maçã por dia, comer um pedaço de mamão. Não pode ser na hora do almoço nem jantar. Ih, vai faltar horário. Neném é fácil, eu faço tudo isso. Ah, é? E eu já estive do outro lado. Como assim? Fazia tudo errado, comia errado. Que susto. Sem critério nenhum. Era só que faltava. Ele falar que esteve lá do outro lado. Porque eu conheço essa figura há 14 anos. E há 14 anos, ele tem 99 anos. Preste atenção nisso. Que o povo depois briga comigo, você sabe. Eu já te falei. Eu recebo mensagem no Instagram. O povo fica bravo, fala, você desrespeitou aquele senhor de 99 anos? E eu fico, falo assim, meu Deus do céu, o que que eu faço? Me ajuda, né? Não, mas eu tenho 99 anos mesmo. Eu não posso negar. Ô, meu Pai do Céu. Vai brigar comigo depois não, hein? Ó, obrigada, Wagner, pela sua participação. Próxima ou acabamos o tempo? A Judete. Judete é querida. Ela tá sempre me mandando mensagem. Ó, tem uma alimentação muito regrada. Saí um pouco da dieta por conta do feriado. E agora eu tô me sentindo muito mal. O que seria bom pra passar este mal-estar? É simples. Vinagre natural de fruta, maçã, orgânico, envasado em vidro. Uma colher de sopa, dois dedos de água, uma colher de chá de mel. Mexe bem, toma. Vai melhorar todo o processo, todo o sistema digestivo. Vai melhorar o teor de enzimas, enzimas digestivas. E ela vai perceber. Comeu, não se sentiu bem, imediatamente é como um estalar de dedos. Ela recupera totalmente. Agora, se cuida, porque senão as consequências... Tem que se cuidar todo dia, né? E as consequências são frutos das nossas escolhas, né? Às vezes escolhas certas ou erradas. Mas vai ter consequências. Ó, Hilton Claudino, fitoterapeuta, trofoterapeuta, naturoterapeuta, jornalista, autor de vários livros. Aqui ele tem três, mas são quatro. E ele tá lá no Hilton Fito, no Instagram, hiltonfito.com.br. Quer falar com o Hilton Claudino? Quer convidá-lo pra dar uma palestra? Ensinar a sua turma aí? Visitar a sua cidade? Levar os livros? Doze, nove, oito, um, um, sete, trinta, quarenta e quatro. Doze, nove, oito, um, um, sete, trinta, quarenta e quatro. Muito obrigada, meu amigo. Um ótimo ano, porque dizem que o ano começa depois do carnaval. Começa agora. Feliz. Feliz 2024. Obrigada e até a próxima. Até. Angélica, cumpri minha promessa. Cumpri. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.